Vota bloco como vota, vota sim. Vota não. PT como vota, deputado. Senhor presidente, esse debate que fazemos neste momento tem a ver com um incidente que aconteceu recentemente em Cuba por ocasião da visita do presidente Lula àquele país. Lamentavelmente, setores da oposição se aproveitaram daquele infortúnio da morte de uma pessoa em greve de fome para transformar isso numa luta política e evidentemente tentar passar suas ideias, sua oposição ao governo de Cuba. Nós não podemos aceitar essa vertente utilizada nesse debate. Nós queríamos que essa discussão pudesse ser levada para outro nível, porque o Brasil tem um respeito à autodeterminação dos povos, está inscrita na sua Constituição. Nós não podemos aceitar que um episódio seja o reto internacional para promover esse tipo de confronto que tem a ver com uma campanha internacional contra Cuba. Nós não podemos abstrair essa questão de um debate que tem no plano internacional para enquadrar e ampliar o bloqueio naquele país. Por isso que nós somos contra esta moção. respeitamos a que é um espaço democrático, compreendemos perfeitamente as motivações políticas e ideológicas que estão por trás de cada um desses requerimentos e em nome da política e da ideologia é que nós votamos não.